nintendo ban e no vídeo de hoje vamos aprender a usar o kefir e não é o probiótico de leite né que faz iogurte de leite e sim um programa que você usa para baixar de servidores paralelos né uma conta vinculada nintendo então você não vai conectar na internet conectar na nintendo e criar uma conta vinculada você vai pegar vai bloquear o acesso a nintendo impedindo que seu jogo seja atualizado que seus jogos saibam que existe update disponíveis para eles e sim você vai conectar então totalmente escondido da nintendo num servidor que eu acredito que seja russo e vai baixar uma conta no seu console essa conta na hora de baixar vai pagar todas as contas e todos os saves que você tem de todos os seus jogos então antes fazer isso se você tiver algum save que você quer manter ou todos até né é importante que você faça backup deles tem vídeo no canal ensinando como eu achei esse processo super tranquilo super seguro tá uma pessoa me disse qual era o site há muito tempo atrás só que daí eu acabei não dando muita bola e agora com o lançamento do bloodstain hit of the moon daí sim eu achei que valia a pena fui mexer achei super tranquilo e gostei demais então recomendo a todos tá é muito fácil de fazer basta que você siga esse vídeo vamos dar uma olhadinha então no que aqui que você vai ter que baixar é onde vai pôr no cartão e daí eu vou mostrar aqui no próprio console do canal na descrição do vídeo você vai achar o link para o kefirupdater.nro basta você baixá-lo é bem pequeno ele tem nem 10 megas e deixá-lo na sua hora de trabalho agora vamos abrir o nosso cartão micro sd aqui no computador vou pegar aqui o kefirupdater.nro e vou arrastá-lo para dentro da pasta suíte ele está dentro aqui na pasta suíte ó como vocês podem ver agora eu ejeto aqui o meu cartão ponho no meu videogame e ligo o meu desbloqueio vamos começar mostrando a nossa versão da nintendo definições console consola oito zero um eu estou usando também aqui o sxos e uma imunante isso vai funcionar para o atmosfer para o sxos e também para quem usa imunante então não faz diferença a única diferença que você vai ter é que no sxos nós temos o modo stealth vou vir aqui em options reparem que o modo stealth né stealth ele está enebo está verde esse é o padrão você não precisa mexer ele sempre vai estar habilitado e com isso ele garante que mesmo quando você conecta na internet ele usa aqueles dns diferentes né que impedem que a nintendo te enxergue quem não usa o modo stealth vai ter que configurar manualmente a sua rede de internet usando aqueles dns primário e secundário para que a nintendo não te enxergue quem usa o sxos não precisa fazer mas não se engane só que não é diferente aqui é a mesma coisa só que já vem feito pelo próprio teams acúter mas são os mesmos dns está então é a mesma coisa mesma segurança então vamos sair voltar aqui para a tela inicial só deixa mostrar para vocês está acontecendo então eu tenho aqui o bloodstain o hit of the night o som ficou meio estranho pelo menos no jogo do crash porque eu estou usando agora o computador no pc gamer mesmo estou usando uma placa de captura é o gato interna isto e o meu fone de lapela não deu certo então eu tive que comprar um headset e daí no headset né conectando por que é por wi-fi né isso aqui não é bluetooth daí no headset por wi-fi daí sim eu consegui jogar o som sem sem dar defeito só que só fica meio estranho né então não sei se eu que não soube ajustar mas aquela coisa né dando para ver é tendo uma qualidade boa da imagem que vocês consigam ver o que eu tô fazendo acho que ajuda eu também tô com um pouco de gripe como vocês podem reparar né então juntou tudo um pouquinho então vamos lá vou apertar aqui o mais em cima do jogo bloodstain ele é o jogo mais mais update né versão lá o 65 alguma coisa né que seria a versão 1.01 tá então instalei ele já com update tudo e no meu console né deixa eu até mostrar aqui ó bom vou mostrar primeiro o jogo que ele não roda quando eu clico no jogo eu escolho o utilizador e ele não deixa eu aperto cancelar ó e ele vai ficar nisso até amanhã então não dá para jogar o jogo tá certinho mas eu não consigo jogar porque eu não tenho uma conta vinculada nintendo deixa eu mostrar aqui para vocês em definições do console em utilizador deixa eu pegar aqui ó nintendo ban reparem que ó eliminar o utilizador e vincular uma conta nintendo então ele não está vinculado o utilizador aqui na minha filha mesma coisa então eu não tenho conta vinculada nintendo e eu não vou ser doido de conectar na internet entrar na nintendo para vincular uma conta eu vou conectar na internet sim mas protegido que a nintendo não me enxergue e eu não vou criar uma conta vinculada eu vou baixar uma conta vinculada ao fazer isso eu vou perder né ao fazer isso então eu vou perder essas minhas contas vou perder todos os meus saves só que eu já vim aqui né no checkpoint e fiz a copia de todos meus saves depois basta que eu pegue essa conta vinculada né e mude para o nome do meu usuário daí eu entro em cada jogo jogo um pouco salvo né isso no começo e depois o checkpoint e restouro todos os saves vai dar um pouquinho trabalho mas como eu quero muito esse jogo então para mim vai valer a pena então o próximo passo é vir aqui em definições do console modo de voo vou por vir aqui não eu ainda não conecto com a internet né como vocês podem ver do lado ali da bateria entre horário e bateria então ainda não conectei porque eu não tenho uma senha gravada agora eu vou vir aqui em definições do console vou vir aqui em internet e vou conectar se você usa então a xos basta que você entre conecta ele vai te proteger você não vai conectar nos servidores da nintendo quem usa um heinix um atmosfera ou qualquer outro desse jeito né desses fris né que a gente chama onde você não compra a licença antes de você conectar você tem que criar uma nova conexão e lá em dns primário e secundário você tem que pôr aqueles números né que eu vou deixar na descrição desse vídeo tem outros vídeos no canal aqui ensinando né a fazer isso então você é obrigado não pode simplesmente conectar senão teu seu console vai baixar atualização você vai ter maior problema então crie uma nova conexão e no dns primário e secundário você vai por os números que estão aqui na descrição ou vai assistir um outro vídeo no canal para aprender como é que faz isso eu já ensinei quem tem o ex os não tem erro simplesmente vai internet e conecte mostrar parte que não mostra os meus dados aqui de mac address né então entrando em definições internet aqui eu tenho meu roteador vou clicar nele vou por minha senha e vou conectar vou por aqui minha senha né não vou mostrar aqui para vocês qual é pronto já pois aqui minha senha vou apertar ok e ele vai conectar à internet o nintendo switch tem um wi-fi muito fraco muito ruim então às vezes você tem que fazer três quatro vezes ele fica dando erro até que ele consiga conectar aqui foi de primeiro né e olha que eu tô acho que uns três quatro metros do meu roteador mas geralmente eu tenho que tentar duas três vezes vou apertar aqui ok voltei agora para a tela principal já estou conectado na internet só para vocês terem uma idéia deixa eu pegar algum jogo aqui pegar o zeno blade vou tentar atualizar esse jogo atualização através da internet deu erro porque deu erro por causa do mod stealth ou para quem está usando aquele dns lá primário e secundário né da descrição do vídeo também vai dar esse mesmo erro porque você não consegue conectar na nintendo fazendo isso não aconselho conectar na nintendo você vai baixar update novo do do da nintendo você vai ter problema com jogos tem jogo vai corromper tá você pode ser banido quem já tá banido nem tem como fazer isso tá então vejam que tem formas de você fazer as coisas sem precisar da nintendo eu tenho um console que nunca conectou na internet na nintendo digamos assim né que isso aqui é conectar na internet em servidores paralelos agora vamos lá então instalar realmente né ou seja baixar essa conta vinculada deixa eu mostrar para vocês de novo né em utilizador então eu tenho aqui dois utilizadores o meu e da minha filha né esse aqui é o console do canal vou vir agora em álbum aqui em homebrew eu vou pegar aqui o kefir update tá ele está na versão aqui 0.3.0 tá vou clicar aqui no a ele é tudo em russo mas essa parte da esquerda ele fica aqui em inglês então é tranquilo é não precisa atualizar ele nem fazer nada simplesmente você vai vir aqui na opção aderir linked account ou seja adicionar uma conta vinculada vou apertar o a em cima dessa opção e ele vai dar o aviso né cuidado warn né todos os saves dos seus jogos vão ser perdidos na verdade eu digo mais todos os seus usuários vão ser perdidos então ele vai pagar todos os usuários todos os saves você não vai perder os jogos tá e depois basta que você mude o nome desse usuário para o seu e faça o restorte todos os seus jogos caso você queira isso então vou vir aqui não inject perfeito ele tá perguntando você tem certeza e eu já fiz backup do meu saves eu sei que eu vou perder esse usuário manu né que é minha filha e o nintendo bank é o meu então eu vou apertar o a e vou dar aqui um yes ele vai fazer aqui um download tá fez o download ele tá dizendo que tem que reiniciar para que ele funcione eu iria por yes aqui eu vou pornou só para mostrar algumas coisinhas para vocês vou sair aqui em existe então você vai poder por ali reboot e ele vai reiniciar eu queria antes de reiniciar mostrar para vocês né que tem que tem que tirar conexão com a internet tem por modo de voo né lógico você pode reiniciar depois fazer isso mas eu já queria fazer direto só que quando eu tentei sair do programa ele deu mensagem de erro né e travou eu tive que reiniciar o console então vamos lá eu vou vir aqui em definições do console vou vir aqui internet definições de internet aqui em definições de internet eu vou clicar aqui o a e vou eliminar definições com isso eu perdi a minha definição da internet vou voltar aqui agora para aquela outra tela vou vir agora em modo de voo e eu vou por sim vai aparecer três opções novas embaixo a primeira vai ser comandos bluetooth que eu vou é comunicação com comandos bluetooth eu vou por sim senão meus jacons não funcionam quando eu tira ele da tela e se você tiver amiibo ponha nfc em sim como eu estou usando o console na doc na doc não é possível ativar modo de voo então eu ativo depois estava deixar desativado e agora vamos mostrar os nossos usuários já digo para vocês que o usuário nintendo ban e manu foram excluídos e você vai ter aqui apenas esse usuário esse usuário aqui é acho que é russo né podem reparar que agora não tem mais a opção a vincular a nintendo então eu vou clicar aqui no meu utilizador vou clicar aqui em alcunha vou deletar esse nome então vou por aqui o nome do jeito que usava antes exatamente igual eu não consigo por usar nintendo ban por caso que ele limita a dez caracteres então nintendo ban beleza e vou por aqui ok daí eu posso vir aqui editar o símbolo né escolho lá o símbolo que eu tô acostumado a usar ok já tem agora o usuário nintendo ban poderia criar mais um o da minha filha com certeza vem aqui criar um novo seu utilizador esse não vai ser vinculado a nintendo deixa eu ver se eu lembro qual que é o símbolo dela se bem que ela mexe no videogame dela né então vem aqui deixa eu pegar acho que ela usava um do splatoon 2 ali então beleza vou vir aqui é daí vou escolher o nome né vou por o mesmo nome que estava o dela tá isso aqui é muito importante na hora de fazer o restore do saves esse usuário aqui como vocês vão ver não vai ser vinculado a nintendo tá então ficou só que lá esse aqui não é vinculado a nintendo mais tarde não adianta você querer ter dois usuários vinculados porque a hora que você for tentar criar de novo ele vai apagar o nintendo ban então mostrando aqui para vocês ó manu ele não é vinculado e o nintendo ban que eu acabei de criar esse é já em modo de voo né então vou ver aqui no bloodstain versão 1.01 lembra antes que eu tentava se eu tentar pegar aqui o usuário manu ó ele não vai deixar agora se eu pegar e ver no usuário nintendo ban daí agora sim eu vou conseguir jogar esse jogo você tem que ver se realmente você quer muito jogar algum jogo para valer todo sacrifício ou uma pessoa que esteja com um videogame novo não tem saves olha e daí eu recomendo vocês viram que é muito fácil é muito seguro e eu não vou nem dizer né tem que ter a cópia da nandia a cópia da nandia tem que ter desbloqueio de qualquer jeito tá você desbloqueou teu console é o mesmo sei lá se eu tivesse um console original e eu não fosse desbloquear ele mas ele fosse por ser desbloqueio eu faria a cópia da nandia sem hesitar tá porque a cópia da nandia é o que pode salvar teu videogame esse jogo aqui tô no hype tremendo é um jogo muito bom eu já vi alguns gameplays já tem amigo meu jogando o pessoal falou maravilhas eu queria jogar muito eu esperava muito que fosse feito algo que tirasse esse pedido aqui de conta vinculada infelizmente não teve como mas daí um jeito fácil para você conseguir quem fez o desbloqueio comigo ou qualquer serviço comigo né pode pedir o link tá que eu já deixei ele separado na minha nuvem não tenho como deixar esses links aí na descrição do canal eu tô tendo muito problema com a tendo com denúncias mas para um grupo pequeno de pessoas daí isso é tranquilo né daí não compromete o canal e não compromete a minha nuvem então falo para vocês tirando o trabalho que vai dar dos saves é seguro é fácil recomendo só cuidado né quem tem a xos é super tranquilo quem usa um desbloqueio free não esqueça de configurar os dns para que a nintendo não te enxergue você não tem nenhum problema com isso beleza então espero aí que tenham gostado do vídeo um abração a todos e até o próximo beleza 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 beleza